E o sorteio mensal do mês de maio serão de 2 Alps Fade mais 5 Facas Fade apenas para quem depositar neste mês de maio no CSGO.net usando o cupom SORTE. A cada dólar que você depositar é uma chance de ganhar. Lembrando que todos os seus depósitos te dão 40% de bônus no depósito usando o cupom SORTE. Este sorteio está avaliado em mais de 55 mil reais. Porra, participe agora mesmo, link na descrição. 3, 2, 1, GO! 75 dólar, depois deste sorteio aqui vai ter mais um para subs e depois a gente vai fazer os sorteios finais. Bortola 0 de novo, velho. Ele já ganhou um sorteio e ganhou de novo agora. É, na real, Fabrício Lenda. Tá aí, Fabrício Lenda. Guys, antes, só vou ali embaixo buscar um negocinho e já volto. A camisa que o Vini mandou para nós. Fazer live com ela, hein? Mano, qualidade excelente da camisa do Atlético Uniense, viu? Gosta. E a do Super Nauti, que estava na promoção, eu comprei também. Legal! 75 dólares, né, que eu falei. 111 é o valor certinho para a gente conseguir ganhar uma skin de 175. Lembrando, guys, csgo.net, cupom SORTE. 40% de bônus no seu depósito. Pega a visão, velho. 100. Perfeito, perfeito. 2. 300. 3. 175. Não critique meus métodos, critique meu resultado, tá? Estava tudo dentro do cálculo, irmão. Pelo amor de Deus, estava tudo dentro do cálculo. csgo.net, cupom SORTE, 40% de bônus. Depositamos 111 dólares. Saímos com uma faca de 175 para o inscrito. No método da calculadora, velho. Estava tudo dentro dos conformes. Vamos abrir as caixas grátis dele aqui, né? Não vai dar. Toma. 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 Não dá mais. Não dá mais. Não dá mais. Não dá mais. Tudo dentro do cálculo, ok? 175 mais 62, 237. Depositamos 111. 111 virou 237 aqui na conta do inscrito. O CS Gonete tá com uma manutenção no Ifidral. Daqui a pouco já volto. Então, FSM, daqui a pouco vai desbugar isso daqui. Não venda, não faça aprimoramento. Retire, fechou? Depositamos 111. Usando o cupom sorte, 111 virou 155. Ganhamos a faca de 175. Usamos as caixas grátis. E conforme você deposita, você pode abrir as caixas grátis. Pra ganhar a luva, ou seja, essa luva foi nas caixas grátis novamente. Quem deposita no CS Gonete pode participar do sorteio mensal de duas Alps Fade mais cinco facas Fade de 55 mil reais nesse mês de maio. E também pode participar dos sorteios diários, como por exemplo, de hoje. São duas facas, uma Classic Case Hardened e uma Survival Case Hardened. Uma faca de 1.600 reais e outra faca de 1.800 reais. Escretei o relâmpago da live de hoje. Tamo junto, meus lindos. Sgol.net. Cupom sorte. Brasil! Aí eu comprei essa daqui também. O chroma key vai estar meio bugado. Mano, vocês ficam de criticância, mas a camisa é da hora, né? Porra, é bonita, né? Que não, clã? Não, esse número em azul na camisa do Náutico ficou muito feio. Porra, a camisa é branca e vermelha e o número é azul, velho. Paguei 90 reais, né, do Náutico? Achei barato. Só que aí, pra personalizar, eu paguei 30 reais. Aí não valeu a pena, não. 30 reais pra colocar o número e 30 pra colocar o nome. Essa do Japão eu paguei 180 reais, porém, ela é autêntica, clã. Ela é autêntica. O que é autêntica? É igual essa daqui minha do Flamengo. É a de jogador, tá ligado? Que aqui não é costura, é borracha. Top, as camisas autênticas são top pra caramba, velho. A malha dela é muito boa, tá ligado? Mano, falando em beleza. Das três, essa da peste do NN é a mais bonita. Depois, a do Japão. Mas a camisa do Náutico é exatamente igual a do Olympiacos, velho. Igual, idêntica, velho. Só muda a louca. Deram um Ctrl-C, Ctrl-V na camisa aqui, ó. E é da própria Adidas, ó. Coloquei camisa Olympiacos, apareceu a do Náutico. Aqui, quanto que eu paguei nessa branca do Flamengo. Só que daí eu fui colocando os patrocinadores, os patches, foi ficando mais caro ainda. Caralho, essa camisa do Bragantino é bonita, hein? Bonita essa do Bragantino, bem bonita. Aqui é a do Olympiacos. É igual a do Náutico. Deram um Ctrl-C, Ctrl-V e foda-se. Quem copiou o quem? O Olympiacos copiou o Náutico ou o Náutico copiou o Olympiacos? Então, esse vídeo acabou. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você já viu os últimos Profits do Saulo? Não? Não viu? Então não perde tempo e vem conferir. Vou deixando um trechinho desse vídeo aqui pra vocês verem. Mas vai lá no canal dele e vê o resto do vídeo. Uma faca de 10 mil? Pode ser, né? Uma faca de 10 mil, uma shadow. Um. Pá. Um. Vamos ver como é que foi os Proveble. 10, 50, 54. Em tese, agora é o TI, velho. Para, 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 para! Tá lá! Tá lá, velho! Tem que respeitar CSGO.net Você é meu assistente. Tá lá. Você é meu assistente. Ele tem também uma AK. Essa AK que ele ganhou aqui no CSGO.net. Que eu vi na conta dele aqui, ó. Aqui, ó. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Essa AK, inclusive, caríssima, hein, velho? 500 reais. Ganhou hoje no CSGO.net. É sortudo, né, velho? É sortudo. Tamo junto, meus lindos. Deixa o like. É nóis! Eu vi, eu vi, eu vi. 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 Eu vi, eu vi. Eu vi, eu vi. Eu vi, eu vi. Tchau.